Hoje decola o voo da TAM, um voo cheio de histórias, histórias suas, nossas, um voo que quer unir o Brasil e a América Latina com o mundo e ir ainda mais longe, se multiplicar com a maior rede de conexão da região. Por isso, a TAM vai passar a se chamar Latam e o que hoje já é grande irá se transformar em algo ainda maior. Em breve, o voo da Latam vai decolar.